Música Eu só quero você for meu own Para você ficar ao longo Eu não ao mas eu ao meu Eu não posso estar ao meu coração Eu não posso estar aqui, eu não posso estar aqui Eu não posso estar aqui Eu não posso estar aqui Amém. 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 Olha, chama o momento, eu quero ver a força do viado da prevestida, sapatão, da leste, da nobinária. Primeiro eu vou pedir, aplausos para ela. Feminino! Saip de Zipo. Como eu? Goal! Boa tarde. Oh, faz o que? É, é da primeira vez. Feminino! 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 Muito barulho, eu quero aplausos para minha amiguita. Feminino! 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 Gi' é só mais uns a EVVCy só porque elas são muito fandas, e elas nos pagam sempre. Ah, mexe aquela boca, eu sei... Não, a gente, oh, eu quero todo mundo calato, e agora a gente vai levantar a mão... Só quem manda aqui, só eu e pronto acabou É, levante Para, amiga Eu sou filho de legal É, deixa eu falar Gente, sem grito, sem ferração Eu quero só mão Que a mão tá na garganta Levantem a mão pra não ser menino Mão Eu quero ouvir mão Quem é inglês? Mão É, eu tô parecendo uma igreja Eu quero ouvir o amém Quem é inglês? Abaixa a mão Agora eu quero um novo para o Céphone Leofar É, gente Vamos ver A gente acaba de concagrar Feminino como a velha E a velha E a velha E a velha E a velha Muito histórico Carinha quehouses É, gente Marinho pra toda a casa Muito bravo, Céphone Leofar E! A gente++ Fem ela 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 Obrigado.